Salve, salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza, vamos lá galera, no sufoco o Atlético classificou para as quartas de finais da Copa Libertadores. Um primeiro tempo onde o Galo começou pressionando, logo ali aos 3 minutos, um passe do, se não me engano, do Savarino, o Zarate ficou na cara do gol e perdeu um gol, um gol incrível que o Zarate perdeu. E aos 22 minutos o Boca Juniors entrou mais no jogo, começou a gostar e no segundo tempo teve a polêmica do gol anulado do Boca e o gol foi muito bem anulado, teve falta no jogador do Atlético, o gol do Vila foi muito bem anulado. E nos pênaltis, a estrela do goleiro Everson, brilhou, o Everson que bateu o último pênalti e fez e deu a classificação para o Atlético. O goleiro Everson que foi de vilão a herói no jogo, o Everson que falhou no gol do Boca Juniors que foi anulado e no final do jogo fez o gol que deu a classificação para o Atlético nas quartas de finais da Copa Libertadores. Agora o Galo pode pegar ou o River Plate ou o Argentino Juniors que jogam amanhã. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima.